Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende, nosso convidado de hoje é o chefe do caritório eleitoral, Vespasiano Vicentinho Filho. Vespasiano, seja bem-vindo ao TV Atende. Vespasiano, com esse início do mês de julho, já começam também algumas sanções, algumas proibições já para o período eleitoral desse ano. Então, não só candidatos, como muitas pessoas devem ficar atentos a isso, né? Ah, sim, porque o registro de candidatura, ele ainda nem, muitas vezes, nem aconteceu. Na prática e pela lei ele vai até o dia 5, né? Que é sábado. Então, somente a partir do dia 6, que é no domingo, é que poderá efetivamente ocorrer a questão da propaganda eleitoral. Lógico que ela vai caminhar dentro dos mesmos parâmetros das eleições anteriores, da eleição anterior. Nós não temos novidade com relação à propaganda eleitoral. Pensávamos que haveria novidade, mas essa novidade não vai ser aplicada agora nas eleições de 2014. Então, a questão da propaganda eleitoral, ela vai se comportar como da eleição anterior. Até nesse momento, não existe candidato, só pré-candidato. Só pré-candidato, né? Aqueles que se dizem pré-candidatos. Porque, na verdade, eles já devem ter sido escolhidos em convenção pelos partidos. Os partidos escolheram isso até dia 30 de junho. O que ocorre é que o registro da candidatura vai ocorrer até dia 5 de julho, que é sábado. Então, a partir do dia 5 de julho é que nós teremos efetivamente os candidatos. Existe alguma coisa que pode barrar dia 5 de julho, dia 6 de julho, esses pré-candidatos serem realmente candidatos? Na verdade, todos eles entram com o registro de candidatura. O que pode acontecer é depois, ao analisar a documentação, quem faz isso na eleição de agora é o tribunal, é Belo Horizonte. Não somos nós do cartório eleitoral, não é o juiz eleitoral nosso, nem o promotor daqui de Andradas. Quem faz isso é o procurador e os juízes de Belo Horizonte, do tribunal. Então, eles vão analisar toda a documentação, se o candidato já estava afiliado há mais de um ano, se ele tem o domicílio eleitoral correto há mais de um ano, se ele apresenta todos os documentos necessários, as certidões criminais, a questão dos bens, tudo isso é levado para o tribunal. Então, analisando esses documentos, o tribunal vai deferir o registro ou não. Então, o que acontece é que um candidato pode, mesmo não tendo o registro deferido, ele continuar como candidato, mas subjúdice, que a gente chama. O que é subjúdice? Sob apreciação judicial. Então, pode ser que o registro tenha sido indeferido no primeiro momento e depois ele entende, não, houve um engano e tal, e entre com recurso. Então, mesmo estando com recurso, ele continua candidato. No caso, essa eleição, ela cabe algum trabalho ao cartório eleitoral ou é só Belo Horizonte que coordena todo esse trabalho? O que facilita bastante para a gente é que numa eleição municipal, tudo é feito no cartório eleitoral. O registro de todos os candidatos, então tudo aquilo que hoje é levado a Belo Horizonte numa eleição geral e presidencial, na eleição municipal, ela acontece com a gente. Tudo que vai para a urna, ele passou por nós, fomos nós que verificamos todas as fotos, primeiro o candidato é que traz os dados, mas depois nós é que temos todo o trabalho até ele chegar à urna. O que acontece na eleição de agora é diferente. Todo esse trabalho, ele é feito em Belo Horizonte. Nós depois simplesmente vamos pegar aqueles dados e transportar aqueles dados para as urnas. Então, facilita muito. O que nos cabe, o que cabe ao cartório eleitoral nessa eleição, nessa eleição, é o quê? O juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Ele vai verificar os gastos dos candidatos através da campanha. Então, nós vamos fotografar as placas que os candidatos têm, vamos pegar os santinhos, vamos verificar todos os gastos que são apresentados à população, levantar tudo isso e passar tudo isso para o tribunal, para que depois, numa prestação de contas, o tribunal faça, tem um parâmetro. Ah, mas ele veiculou tantos mil santinhos. Cadê a nota fiscal desses santinhos? Então, isso tudo a gente faz aqui no cartório eleitoral. O que mais que a gente faz? A questão da propaganda eleitoral. O juiz eleitoral, tomando ciência da propaganda, ele vai verificar. Essa propaganda é possível? Pronto. Arquiva a denúncia, o que for. Mas essa propaganda é irregular? Aí ele pede que a gente vá ao local, a gente vá em loco, verifica se é irregular realmente, faz um laudo e aí o juiz manda retirar em 48 horas. Isso, inclusive, às vezes o candidato fala, ah, eu vou colocar e depois se for irregular, o juiz determina que se retire. Mas isso, mês depois de retirada, o que a gente faz com esse processo, a gente manda para o procurador, para o Tribunal Regional Eleitoral de Belo Horizonte, e esse procurador vai analisar se aquele tempo em que a propaganda ficou disponível, sim, seja uma multa ou não. E pode entrar com uma representação lá em Belo Horizonte. Falando em propaganda política, nesses dias ela não pode acontecer. Não pode. Não. Não pode. O que acontece é que normalmente, por exemplo, matéria escrita de jornal, o jornal faz o trabalho jornalístico dele, né, então ele cobre os eventos e nesses eventos muitas vezes existem políticos, então ele não pode deixar de cobrir, né, mas simplesmente é isso. Ele vai colocar alguma coisa jornalisticamente no que está acontecendo, mas propaganda em si não pode ocorrer. No caso, a propaganda em si mesmo, que as pessoas estão acostumadas em TV, rádio, já tem uma data definida para isso? É muito bem organizada, né, todas essas datas já estão previstas há muito tempo. E, por exemplo, a propaganda em rádio e TV, que é a que mais o pessoal fica esperando, né, ou pelo menos alguma coisa que mostra realmente quem é candidato para a maioria da população. Ela acontece do dia 19 de agosto e ela vai até o dia 2 de outubro, né, na quinta-feira, inclusive na quinta-feira é o último dia de propaganda e também o dia em que normalmente os candidatos fazem o debate, o famoso debate, né, que o último dia para um debate é no dia 2 de outubro. Então ela vai de 19 de agosto até 2 de outubro, no rádio e na TV. Em Andradas nós temos a veiculação pela TV e pelas rádios da cidade. Os candidatos, a população, um acaba fiscalizando o outro nesse período, acabam chegando denúncias até o cartório também? Ah, sim, porque o que acontece, numa eleição municipal isso é mais acirrado, né, uma coligação, né, de um lado, ela sempre policia o outro, né. Nessa eleição, como nós teremos, né, acredito eu, candidatos daqui da cidade, também isso vai ficar um pouquinho mais acirrado que em outros anos, né. Mas essas denúncias chegam ao cartório eleitoral, são passadas para o juiz e aí o juiz vai fazer o juiz de valor verificar se é propaganda irregular, se não é. É que tem algumas coisas que são muito evidentes, não é? Por exemplo, o outdoor não se pode fazer. Hoje em dia as faixas, as placas, elas têm no máximo 4 metros quadrados. 1 por 4, 2 por 2, que é o mais usual. Então tem algumas coisas. Pode veicular carro de som? Pode veicular, né, que é uma coisa que o pessoal às vezes fica questionando. Ah, mas está veiculando, né. É lógico que ele não pode passar em frente a uma igreja, do lado de uma igreja, do fórum, mas enquanto estiverem funcionando. Quando não está no momento de, está fechado, nada óbvio é que ele passe por ali. Então tem algumas restrições, então as pessoas devem atentar para isso. Por exemplo, a pessoa vai dar um muro para pintar, ela não pode cobrar para isso, né, tem que ser... Hoje a lei fala que é gratuito, né, ela vai dar um muro para pintar, é gratuito. Então tem algumas coisas que chegam ao cartório eleitoral, ao conhecimento, mas tudo é levado ao juiz. Eu acredito que, assim, pelo que aconteceu em outros anos, nós não tenhamos tanto problema com isso, que os candidatos já estão bem acostumados com relação ao que pode e o que não pode. Em todo caso, no próprio site do tribunal, João Rafael, tem já o pode e não pode da propaganda eleitoral. Então isso também ajuda bastante. O candidato em si ajuda o cartório eleitoral também. Para quem vai votar nessa eleição, ainda dá tempo de tirar o título? Não. Realmente tirar o título não, João Rafael. O título foi, o último dia foi no dia 7 de maio. O que nós fazemos no cartório eleitoral é a segunda via. Então a segunda via para os eleitores de Andradas e de Bitura, essa segunda via pode ser pedida até o dia 25 de setembro, dez dias antes. Agora o que acontece? Ele vai precisar efetivamente do título para votar? Não vai. Se ele souber a sessão, ele pode votar sem o título. Ele vai levar um documento oficial, né, uma carteira de identidade, carteira de motorista, reservista, uma outra carteira profissional, ele vai levar, carteira de trabalho, ele leva isso. E com base no documento, ele sabendo a sessão, ele consegue votar sem o título. Quem quer trabalhar na eleição, o seu mesário? Mesário é uma coisa que sempre me chama atenção e eu agradeço mesmo pela oportunidade. Nós já estamos hoje, né, nós estamos com todas as mesas de votos, né, prontas. O que significa isso? Está tudo no sistema, mas nós não, o juiz não convocou e não nomeou esses mesários. Essa nomeação, ela deve ocorrer depois do dia 20 de julho, acredito eu. Se pudermos antecipar, nós antecipamos. Mas o que acontece? Mesmo assim, nós precisamos de mesários, porque muitos mesários não são encontrados, né, às vezes o endereço não bate com aquele que nós temos. Muitos mesários apresentam alguma justificativa para o juiz, né, problema de saúde, ou problema de gravidez, filho, alguma coisa. Então nós sempre trabalhamos com os mesários voluntários. Está certo, Vespasiano, agradeço a sua participação e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, estamos à disposição, né, a justiça eleitoral, todo o cartório, à disposição de vocês. Muito obrigado. Conversamos hoje, teve atente com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespasiano Vicentinho Filho. 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 Vespasiano Vicentinho Filho.